Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Escalada, eu sou manicure. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um tutorial bem rapidinho, ele é bem curtinho, só pra mostrar o brilho desse esmalte. É um esmalte da última coleção, da marca Estúdio 35, ele chama Chuva de Prata. Ele é maravilhoso, eu a hora que eu comprei ele, eu falei, eu preciso gravar uma unha pra mostrar o quanto ele é bonito, tá? Eu espero que vocês gostem, eu fiz um degradê esponjado com azul, com glitter, ficou bem legal essa unha, tá? Se você ainda não é inscrito, já aproveita e já se inscreve, ativa as notificações, que é esse sininho que tem aqui embaixo, pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Curte o vídeo, comenta se você gosta de unhas com glitter. Eu tô numa fase que eu quero glitter em tudo. Todas as unhas eu quero colocar um glitter. Então comenta se você gosta de glitter também, compartilha com as suas amigas, compartilha com a sua manicure. Se você for manicure, compartilha com a sua cliente. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Vai lá, dá uma olhadinha no meu perfil, que eu posto unhas todos os dias, tá? Então vamos assistir o tutorial. Primeiro eu molho a esponja, tiro o excesso de água, aí eu começo aplicando as camadas. Eu vou medindo certinho onde eu quero. Eu começo bem da pontinha, pra depois subir no degradê. Não vai ficar bonito as primeiras vezes. Você vai achar que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Agora eu já vou fazer a segunda camada. Eu já começo a misturar as cores na esponja. Já começo a colocar o rosado em cima do azul. Pra começar a dar a forma do degradê. E vou depositando de novo. Dessa forma, a pontinha vai ficar um pouco mais escura. Já pra começar a dar o formato do degradê. Agora a terceira camada. Gente, a quantidade de camada vai depender do esmalte que você tá usando. Se o esmalte é pigmentado, se ele não é. Agora eu já começo. Eu comecei pelo dedão essa. Aí eu já começo dando batidinhas pra cima e pra baixo. Pra ir dando forma. Ele não vai ficar perfeito. Até porque a gente vai colocar um glitter por cima, né? Então você não precisa se preocupar muito com o degradê. Vou fazer mais uma vez. Agora com menos esmalte. Vou colocando uma cor em cima da outra. E vou fazer batidinha subindo e descendo. Agora que a gente vai dar o acabamento do degradê. Você vai olhando a sua unha como vai ficando. Aí você vê se precisa subir mais o azul. Você precisa descer um pouco mais o rosado. Faz bem nos cantinhos da unha pra não ficar faltando esmalte. Vai ficar toda suja essa unha, esse dedo. Não tem problema. Depois a gente limpa. Agora eu venho só retirando as bolhas. Porque acontece mesmo de fazer bolha. E aí você vai dando batidinhas com o esmalte quase seco, tá gente? Pra não estragar. E retira toda a bolha. Agora a gente vai passar esse glitter que é maravilhoso. Ele é perfeito. É chuva de prata. Eu peguei uma esponja limpa. Eu não obedeci ela agora. Pra não estragar o meu esmalte. Repara que vai ficar todo esse glitter direto na unha. Olha, a primeira batidinha já pega tudo. Porque o glitter não entra dentro da esponja. Não é igual o esmalte. Só vai entrar a base do glitter. E o glitter vai ficar todo na esponja. Você vai reabastecendo a esponja. Pra fazer os outros. Porque o glitter não vai dar pra todas as unhas. Você vai reabastecendo e aplicando. Eu tô fazendo na divisa da cor. Entre uma cor e outra. Aí depois você dá a batidinha pra cima e pra baixo. Pra dar o efeito do degradê. Então eu vou retocando o glitter. E aí eu já dou batidinha pra cima e pra baixo. Até você... Até ficar o efeito que você quer, né? Se você quer que ele sobe mais. Que ele desce mais. Dá pra gente brincar bastante com esse efeito. Por isso que eu falei. Que não precisava ficar um degradê muito perfeito. Porque o glitter vai tampar tudo. Que é essa que é a graça da unha de hoje. É a gente colocar esse glitter no meio. Eu tô finalizando com o top coat da Impala. Eu gosto muito desse. É o que eu mais uso. Agora a unha pronta. Finalizei com o óleo secante. Vocês não reparem na cutícula. Porque eu não fiz cutícula hoje. Eu só vim fazer essa esmaltação. Porque eu tava doida por causa desse glitter. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô finalizando com o óleo secante. 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 Se inscreva no canal.